Carlismo acabou, Paulo Souto? Não, o que vocês chamam de carlismo, quer dizer, evidentemente, tantos anos depois, as ideias são outras, os conceitos são outros, etc. Mas muita coisa dele, muita coisa dele, eu diria que permanece numa referência muito forte na população do Estado. Essa coisa da defesa pela Bahia. Isso é um negócio que permanece muito forte. Agora, você não pode querer que uma coisa que aconteceu há 15, 20 anos atrás, que isso se reproduza. E a SEMINET vive da herança do nome, né, amigo? Ou seja, ele não tem identidade própria. Não, ele tem, porque ele, como prefeito de Salvador, mostrou com absoluta clareza que pensa que ele não é uma marionete, não. Agora, não tem a menor dúvida que se a gente for daqui para Marte, ele, pelo nome que tem, já sai da lua.